O jogo de petanca é constituído por três bolas de ferro. E estas três bolas de ferro é o conjunto para cada jogador. As bolas variam entre 650 gramas até 720. Constituí-se com uma bola pequenina, que é o que chama-se bola de pivô, e depois joga-se para as bolas. A que ficar mais perto é a que ganha. Não se pode jogar com menos de seis metros, nem mais de doze metros. E tem as linhas, limites, que se a bola não pode sair fora do limite das linhas, nem fora do limite das barreiras das tábulas. A regra é um apontador, um intermédio e um bom atirador. O jogo começa com zero pontos e termina com treze. O primeiro que tiver treze pontos, ganha a partida. Podem jogar de dois, de quatro ou de seis. Portanto, o envaseia-se isto do jogo de petanca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.